Começava a cumprimentar alguns que já não vi alguns. Não estou aqui naturalmente para me ouvir, como sabem, mas tinha que ter este momento a vos dar as boas-vindas e certamente vamos assistir a um grande espetáculo destes nossos amigos que irão tocar, que irão cantar e que melhor homenagem se pode prestar às mulheres é ter feito um trabalho da recolha de alguns dos problemas que simbolizam a mulher, como os nossos grandes poetas portugueses e por estes mestres, um mestre da voz, que é um homem de abril e no âmbito destes 40 anos de formação, de formação de 25 de abril estão aqui para continuarmos esta caminhada de luta que é também através da intervenção cultural que se faz. Portanto, uma boa noite a todos. Francisco Nair e amigos, o palco é vosso. Eu vou-me sentar ali à frente e certamente vamos passar aqui minutos, horas, estou preciso de um momento de santos entre todos e neste espaço do meu pítor. Bem-nos. Obrigado.